Bom, vamos lá pessoal, matéria de hoje aí, função exponencial, ok? O que é função exponencial? Pessoal, função exponencial é mais um tipo de função, vocês viram a função afim, né? A Carol falou de função quadrática e agora eu vou falar de função exponencial, que é um conteúdo extremamente importante, ok? Tanto para quem vai fazer prova para a área militar, como quem vai fazer prova para a área do vestibular, ok? Enem adora uma função exponencial, o ERJ também de vez em quando vem uma questãozinha de função exponencial, ok? E o ESPSEX também, quem for fazer ESPSEX, de vez em quando vem uma questãozinha também exponencial. Inclusive as questões da ESPSEX, algumas são similares à do ENEM, que tem aquele textozinho, base, aí você tem que ir lá e substituir o valor, são parecidas, tá? Porque o ENEM, ele é bem contextualizado, ok? Só que a ESPSEX também tem questão que vem contextualizada. Agora, pessoal, a ESA e a EA também cobram muito questão de equação exponencial, que nós veremos em seguida, tá bom? Não sei se vai dar tempo de ver hoje, especificamente hoje, mas hoje eu vou focar na parte da função exponencial, vamos fazer questões sobre função exponencial e na semana que vem eu falo de equação exponencial e inequação exponencial, tá bom? Que também são assuntos importantíssimos, ok? Aí vamos lá, galera, começando aqui, função exponencial. O que é uma função exponencial? Então, aqui nós temos, ó, é toda função F de reais em reais, essa anotação é sempre para indicar que nós temos aqui uma relação binária, né, digamos assim, ou seja, entre dois conjuntos, tá? Temos um conjunto aqui de partida e um conjunto de chegada, que é o nosso domínio contra domínio, tá bom? Ou seja, pensando no domínio dos números reais e o contradomínio também, tá? A princípio, também. Qual é o formato de uma função exponencial, pessoal? Toda função que tiver esse formato aqui, ó, que eu estou selecionando, F de X igual a A elevado a X, ok? Toda vez que você olhar para uma função e ela tiver esse formato aí, ela é uma função exponencial. E quem é esse valor A? Quem é esse A? O A pode ser qualquer valor? Não, galera, olha aqui. O A, ele sempre será um número maior do que zero, ok? E outra coisa importante, ele não pode ser 1, tá? Então, duas coisas aí para vocês lembrarem. Para ser função exponencial, tem que ter esse formato, beleza, né? É uma base e o expoente é a incógnita X, sempre assim. O expoente é sempre o domínio, é a X, tá bom? E essa base, esse A? Esse A, ele vai poder assumir qualquer valor real. Desde que seja um valor positivo e desde que não seja o 1. Tudo bem? Ou seja, pessoal, não definimos função exponencial quando essa base aí, esse A, for um número negativo, por exemplo. Tá bom? Então, se for um número negativo, não é função exponencial. Para ser, tem que respeitar essa característica do A, tá bom? Aí, vamos lá. Então, alguns exemplos aqui, ó. F de X igual a 3 elevado a X. É uma função exponencial, beleza? Nesse caso aqui, o A é 3. Exemplo 2. F de X igual a 2 elevado a X. Também é uma exponencial, ok? Exemplo 3. F de X igual a meio elevado a X. Pessoal, também é uma função exponencial. Percebam. É um número positivo? É. É meio, tudo bem? É diferente de 1. Diferente de 1. Então, você pode ter ali, tranquilamente, uma base fracionária. Tá bom? Sem problema nenhum. Desde que seja positivo. Tudo bem? Tranquilo? Até aqui, alguma dúvida, galera? Dessa questão do formato aí de ser... Para ser uma exponencial? Deixa eu olhar aqui. Professora, boa tarde. Esse X pode ser qualquer número? Então, o X, ele é domínio. Você que vai atribuir valores a ele. De acordo com a questão. Ok? Às vezes, a questão te dá um gráfico. A gente vai ver aqui hoje, na lixinha. Ela te dá um gráfico lá. E como todo plano cartesiano, você tem pares ordenados. Aí, no lugar desse X, você vai colocar um valor que seja importante para você. Seja bom para você. Ah, eu quero que o X seja 2. Então, você vai lá e substitui 2. Ah, eu quero que o X seja 3. Pode substituir 3. O X pode ser negativo, o X pode ser zero, o X pode ser positivo. Depende do que você precisa. Ok? A base é que não. A base tem que ser positiva e diferente de 1. Para ser exponencial. Tá bom? O X é domínio, né? Em função, ele sempre é domínio. Não importa que tipo de função seja. Ele é sempre domínio. O domínio de uma função, que é o X, né? Ele também recebe o nome de variável independente. Então, ele pode assumir o valor que você quiser. Tá bom? Deu para explicar aí o que você queria? Sim. Beleza, então. Daqui a pouquinho, quando a gente for falar de gráfico, acho que vai ficar um pouco mais claro para você. Tá? Aí, vamos lá, pessoal. Dando prosseguimento aqui. Gráfico da exponencial. Pessoal, o gráfico da exponencial, ele tem uma característica de ser uma curva. Tudo bem? Não é uma reta, igual na função afim. Jamais vai ser uma reta, tá? E também não recebe um nome específico, igual a função quadrática. A função quadrática é uma curva. Mas é uma curva que recebe um nome específico, né? Parábola. Tá bom? A função exponencial, não. A gente fala que o gráfico é uma curva e ponto final. Não tem um nome específico, tá? Só que essa curva, galera, ela pode estar de duas formas. Ou ela vai estar crescendo, ou ela vai estar decrescendo. Tá bom? Ou a função vai ser crescente, ou ela será decrescente. Tá? E quem que comanda isso? Que valor é esse ali que eu consigo já captar essa informação de ser crescente ou decrescente? Olha aqui, galera. É o nosso A. Beleza? É aquele valor ali que é a base lá da exponencial. Toda vez que esse A for um valor maior do que 1, nós diremos que essa função é crescente. Tá bom? E se o A for um valor que estiver entre 0 e 1, nós vamos dizer que a função é decrescente. Beleza, gente? Sempre assim, professora? Sempre. Olhou para o A maior do que 1, ela vai ser crescente. Olhou para o A, está entre 0 e 1, decrescente. Tá bom? Se eu voltar aqui nos exemplos, ó. O exemplo número 1, a base não é 3? Então, 3 é maior do que 1, né? Então, esse caso aqui é um caso de função o quê? Exponencial, crescente. Beleza? Assim como o exemplo o quê? O exemplo 2 também. A base não é 2? A base é 2, ou seja, maior do que 1. Crescente também. Agora, olha o exemplo 3. A base ali, que é o A, né? É meio. Meio está entre 0 e 1. Portanto, o gráfico será de uma curva o quê? Decrescente. Função decrescente. Tranquilo, pessoal? Aí, aqui, ó. Nós temos características importantes aqui, ok? Temos duas situações aqui, pessoal. Essa curva aqui, ó, onde eu estou passando o mouse, está vendo? É para mostrar para vocês que isso aqui é uma curva crescente, ó. Está vindo de valores de X, está vendo? Negativos. Conforme você vai indo para a direita, ó, ela vai assumindo valores de Y, o quê? Cada vez maiores, está vendo? Vou voltar de novo, ó. Esse gráfico é infinito, tá, pessoal? Aqui só tem um pedaço dele, mas ele é infinito. Então, ele está vindo de valores lá, ó, negativos de X. Conforme você vem para a direita, o que vai acontecendo ali com Y? Está aumentando, ó. Está ficando mais alto, ó. E cada vez você vai para valores mais altos. Então, essa é uma curva crescente, tá bom? Então, essa curva aqui, ó, é de quando o A for maior do que 1. Vai ter essa característica aqui, ó. Ok? E quando for entre 0 e 1? Entre 0 e 1 é esse outro gráfico aqui, ó. Olha o que vai acontecer. Conforme você vai indo para a direita, para valores de X maior, ó, X é aqui, né, pessoal? É o horizontal. Conforme você vai andando para lá, o que vai acontecendo com esse outro gráfico? Os valores de Y vão abaixando, ó. Está ficando cada vez mais baixo, ó. Conforme eu vou para a direita, o Y vai diminuindo, a imagem vai diminuindo, tá bom? Y é a imagem. Por isso que esse outro exemplo aqui é de uma função o quê? Decrescente. Tranquilo, pessoal? Gente, alguma dúvida até aqui, nessa parte? Alguém quer fazer alguma pergunta? Tudo bem? Então tá bom. Tudo bem, prof. Quando eu vejo o prof, já sei que é a Manu. Pessoal, vou botar no celular agora? Deixa eu só adicionar aqui minha outra conta. Aquele esquema que eu falei. Vou ficar com duas contas, tá bom? Vou botar no papel para que a gente possa desenhar o gráfico juntos. Acho que eu já estou logada. Deixa eu ver aqui. Já, já estou logada aqui. Continuando bem. Continua me ouvindo bem, pessoal? Estava dando um eco, né? Já ajeitei aqui. Vamos lá. Coloquem agora na outra conta aqui que está com o meu nome, Camila Scott, tá bom? Eu vou botar no papelzinho aqui. Ó, está pegando já o papel aí. Vê se vocês estão conseguindo ver. Beleza, vamos lá. Eu quero mostrar aqui a parte do gráfico, tá bom? Vou até tirar a minha imagem daqui para não confundir vocês, para deixar o foco ali no papel, tá? Vamos lá, pessoal. Vamos desenhar aqui. Deixa eu chegar na cadeira para cá. Vamos desenhar aqui o gráfico da f de x igual a 2 elevado a x. Que até o momento bom agora, que a colega tinha perguntado aí do gráfico, é bom para poder ver como é que vai funcionar isso, tá bom? Deixa eu só pegar minha reguinha aqui para ficar bonitinho. Vamos lá. Então, aqui, pessoal. Crescente. Lembra ali que eu mostrei para vocês no PowerPoint? Como é que fica a curva crescente? Vamos ver, então. Vamos ver que realmente ela vai sempre respeitar essa característica, tá bom? Mas vamos lá. F de x igual a 2 elevado a x. Tudo bem? Vamos verificar aqui, pessoal. Como é que vai ser isso, então, graficamente? Vou botar um gráfico aqui bem grandinho. Porque a exponencial cresce muito rápido. Inclusive, temos falado bastante dessa função, né? Que nada mais é do que a curva de crescimento aí, infelizmente, né? Dessa pandemia. Do novo coronavírus. Ok? 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 Vamos lá, pessoal. Aqui nós temos 2 elevado a x e a nossa função. Bom, o a aqui, que é a base, né? O a aqui, ele vale quanto? Vale 2. Ele é o a. Tudo bem? Se ele vale 2, pessoal, sinal de que ele é um valor maior do que 1. Então, nós já sabemos que tem que ser o quê? A função crescente. Beleza? Vamos lá. Como é que a gente constrói o gráfico de uma função? A gente constrói sabendo pares ordenados que pertencem a essa função. Ok? E como é que a gente constrói esses pares ordenados? Chutando o valor? Não necessariamente, né? Não exatamente, digamos assim. A gente atribui valores ao x. Ok? Que é sempre a nossa variável independente. Toda vez que a gente fala de função, para construir gráfico de função, a gente constrói dando valores ao x, tá? Ele é que é a variável independente. Ok? E o y? Y é a mesma coisa que f de x, né? O y, gente, é a imagem do x. Então, ele depende do valor do x que você vai botar. Então, aqui, por exemplo, vamos montar uma tabelinha aqui do lado. Valores de x e valores de y, tá bom? Vamos lá, vamos colocar valores aqui. Vamos escolher alguns. Vou botar menos 2, tá bom? Vou botar x seno menos 1, x seno 0, x seno 1 e x seno 2, tá bom? Vamos escolher alguns valores ali, só para a gente poder ter uma noção de como é que vai ficar o gráfico, tá? Agora, vamos lá. Para descobrir o y, ou seja, o f de x, que é a mesma coisa, né? Vou botar aqui até, ó. y é igual a f de x, tanto faz. O que vai acontecer? Para você descobrir esse cara aqui, você tem que pegar o x que você escolheu e jogar na função. Vamos lá? Joga o menos 2 lá, pessoal. 2 elevado a menos 2. Gente, quem é 2 elevado a menos 2? Vou fazer aqui, ó, rapidinho. Um rascunhozinho aqui embaixo, ó. Vamos lá. Quem que vai ser 2 elevado a menos 2? Para quem não lembra, quando nós temos um expoente negativo, como é que faz para sumir com esse menos? Inverte a base da potência. A base não é 2, passa a ser o quê? 1 sobre 2, tá bom? E esse 2 aqui? Bom, ele continua ali no expoente do 2, só que ele vai ficar positivo. Depois de você inverter, acabou. O sinal some, tá? Vai ficar, então, 1 sobre 2 ao quadrado, 4. Beleza, gente? Então, vamos lá. Voltando aqui. Essa é a propriedade de potência, hein? Vamos lá. 2 elevado a menos 2, teremos o quê? 1 quarto. Ok? Joga menos 1 agora. 2 elevado a menos 1, a ideia vai ser a mesma. Vai inverter a base. Vai ficar 1 sobre 2. Só que vai ficar 1 sobre 2, o 2 vai ficar o quê? Elevado a 1, né? Positivo. 2 elevado a 1, gente, é ele mesmo. Então, vai ficar meio, tá bom? Joga o 0 agora. 2 elevado a 0, dá 1. Joga o 1. 2 elevado a 1, dá 2. E joga o 2. 2 elevado a 2, dá 4. Bom, gente. Já conseguimos visualizar aí os pares ordenados, ok? Ó, quando o x for menos 2, y é um quarto. Quando o x for menos 1, y é meio. Quando o x for 0, y é 1. E assim vai, tá? Vamos marcar esses pontos, então. Vou fazer aqui uma escala bem espaçada. Vamos ter valores bem pequenininhos. Deixa eu botar aqui, peraí, vamos lá. Bom, o y vai até 4, né? Eu vou botar aqui bem espaçado. 1, 1, 2, 3, 4 aqui. Ok? Aqui é o 2. Aqui é 1. E aqui é 3. E vou botar as escalas do x, tá bom? Mesmo espaçamento, tá? Deixa eu ver aqui assim. Deixa eu dar pra cá. Aqui. 1, 2, botei só até o 2, o x, né? E do outro lado é até menos 2. Mesma coisa. Então vamos lá, pessoal. Vamos marcar esses pares aí. Primeiro, quando o x é menos 2, y é 1 quarto. Pessoal, o que é 1 quarto? 0,25. Então olha só, vamos marcar isso aqui, ó. Quando o x é menos 2, y é 0,25. Ó, aqui tá o 1, correto? Aqui é 0,5. 0,25 é a metade do 0,5. Então tá aqui, ó. Vou botar aqui bem pequenininho, ó. Esse cara é 1 quarto. Tranquilo, gente? Então, ó, quando o x é menos 2, y é 1 quarto. O ponto vai tá aqui, ó. Bem baixinho, né? Ele tá aqui, pessoal, ó. Marquei, ok? Quando o x é menos 2, y é 1 quarto. Próximo. Quando o x é menos 1, y é meio. O meio tá aqui já, né? Já marquei aqui. Então, ó. Quando o x é menos 1, menos 1 tá aqui. y é meio. Meio tá aqui, ó. Então, marcando aqui o outro ponto. Ok? Próximo. Quando o x é 0, o y é 1. Gente, se x é 0, ele não vai nem pra direita nem pra esquerda. Ele vai ficar aqui, sobre o eixo y, tá bom? Só que o y é 1. Então, ele vai subir até aqui, ó, na direção do 1. Marquei, tá bom? Então, esse cara já foi, esse também, e esse também. Próximo. Quando o x é 1, o y é 2. Então, ó, quando o x é 1, tá aqui, y é 2. tá aqui em cima. Vou botar aqui em cima, ó. x é 1. y é 2. Marquei, ok? E por último, quando o x é 2, y é 4. Pessoal, isso é pra gente ver aqui, ó. Ó como é que a função já tá ficando espaçada. Olha aqui o espaçamento, tá vendo? Ó como é que os pontos tão ficando espaçados. É por isso que o crescimento exponencial, ele cresce rápido demais, ok? Então, gente, ó, finalizamos aqui. Vocês já estão vendo como é que tá a curva, né? Vamos traçar ela aqui, então. Vai embora. Pros dois lados, né? Olha aí, pessoal. Olha aí o gráfico da exponencial. 2 elevado a x. Todo mundo conseguiu entender essa ideia da construção do gráfico, gente? Ficou alguma dúvida aqui? Se o valor de x for maior, aí o gráfico vai ser maior, né? Exatamente. Ó, a gente parou no 2 aqui, tá vendo? Imagina se tu colocar 5, por exemplo. Aí vai ficar 12 elevado a 5, que é 32. Aí o y vai tá lá em cima, ó. Cresce muito rápido. Ok? Pessoal, a gente pode escolher qualquer valor pra x. Qualquer valor. O problema é que pra desenhar num papel fica muito ruim. Então, o ideal é escolher esses aqui, ó. Bem pequenininhos, né? Agora vamos lá, gente. A partir daqui, eu quero debater algumas coisas importantes com vocês. Primeira coisa importante. Ah, vocês estão percebendo aí? Deixa eu botar aqui de novo. Vocês estão vendo aí o meu papel, né? Olhem agora pra aquela outra conta aí que tá no nome do curso. Eu compartilhei com vocês de novo a tela. Cliquem aí naquela outra conta aí onde tá o nome do curso. Vê se o gráfico não ficou, ó. Da forma que a gente já tinha visto mesmo, ó. Onde tá meu mouse, no caso, né? Esse aqui, galera, é o gráfico de quando ela for o quê? Crescente. Ok? Vê se não ficou parecido com esse azul aí que eu construí. É só pra vocês perceberem. Agora, a questão é sempre vai ficar exatamente assim passando pelos mesmos pontos Pessoal, pelos mesmos pontos, não. Mas a ideia é mostrar pra vocês que o modelo da curva vai ser sempre similar. Tá bom? Beleza? Se fosse 3 elevado a x os pontos não seriam os mesmos, né? Dariam outras imagens. Mas a curva seria similar. Tá? Bom, interrompi aí o compartilhamento e voltei aqui pro papel. Aí, vamos lá, pessoal. O que vai acontecer aqui? O que vai acontecer aqui? Primeira coisa importante que eu quero falar com vocês. O modelo de função não é sempre a elevado a x? uma coisa que eu quero falar que sempre vai acontecer é o seguinte. Toda vez que você botar esse x aqui valendo zero um número elevado a zero é o quê? É 1. Desde que não seja o próprio zero, né? Zero elevado a zero é outra coisa. Agora, 2 elevado a zero por exemplo dá 1. Se a base fosse 3 3 elevado a zero dá 1 também. Se a base fosse 4 4 elevado a zero também dá 1. Ou seja o que eu quero mostrar pra vocês? Toda vez que o x for zero quanto vai ser a imagem dele? Vai ser 1. Igual tá aqui, ó. Botei o x sendo zero o y deu 1. O que significa isso, Camila? Significa que toda vez que você for construir o gráfico de uma exponencial a curva obrigatoriamente vai passar sempre em quem? Sempre vai passar ali no y igual a 1. Tudo bem, pessoal? Não esqueçam disso, tá? Isso é importantíssimo. Então, toda vez que você for construir o gráfico de uma função exponencial qual vai ser a principal característica dela? Ela sempre vai passar no 1 no y igual a 1. Por quê? Porque exatamente nesse ponto aqui o x é zero. E como o x fica no expoente esse valor aqui quando ele levar a zero vai dar 1, tá? Camila, e se ela for decrescente? Se for decrescente vai ser a mesma coisa, pessoal. Só que vai ser mais ou menos esse caminho aqui que ela vai fazer, ó. Mas ela vai passar em 1 também. Tá bom? Tranquilo? Exemplo. Pra ser decrescente tem que estar entre 0 e 1, né? A base. Vamos supor que seja meio, então. Meio elevado a 0 também vai dar o quê? Vai dar 1. Ok? Então é uma característica importantíssima da exponencial. Outra coisa que eu quero debater com vocês, gente. Vou botar até mais aqui pra baixo. Vou puxar a folha pra cá. Vamos debater aqui, ó. Quem é o domínio dessa função? Quem é o domínio de uma função exponencial? Domínio, gente, é sempre o quê? Valores de x. Ou seja, quais valores de x essa função exponencial usa? Quais valores de x eu posso colocar aqui, ó, no lugar do expoente? Percebam, gente. Não tem nenhum critério aqui de problema, não. Você pode colocar valores negativos, você pode colocar 0, você pode colocar positivos. Você poderia colocar qualquer valor aqui, ó, pra poder achar a imagem. Ok? Quando isso acontece, nós dizemos que o domínio da função são todos os reais. Ok? Agora a pergunta é, galera, e a imagem dessa função aí? O que que é a imagem? Imagens são os valores do eixo y que estão sendo usados. Gente, de cara, de cara, quais números não estão sendo usados aqui no eixo y? o eixo y é o eixo em pé, tudo bem? Se vocês olharem o desenho que eu fiz aí de azul, a curva, de cara, quais valores do eixo y não foram usados? E nós estamos percebendo que eles nem vão ser. Coloca aí pra mim, por favor, no chat. Karen botou o meio. Vitória botou o 3. Ó, Karen, o meio ele foi usado, ó. Quando x é menos 1, o y deu meio. Vitória falou que o 3 não. Só que, olha só, Vitória, ele não foi usado porque eu não consegui achar nenhuma imagem aqui que dê 3. Mas se você for perceber, eu tenho curva na direção do 3 aqui, ó. eu poderia perfeitamente vir aqui, ó, na direção desse 3 e buscar um ponto aqui, ó, que o y não tá dando 3. Eu vou ter um valor pra isso, ó. E quem vai ser esse valor? Ó, quando o y for 3, quem vai ser o x? O x vai tá aqui, ó, entre 1 e 2. Ok? Então, o 3 também tá sendo usado. Eu é que não achei nenhuma imagem pra ele, mas se você for perceber, essa curva, ela é contínua, ó. Qualquer ponto que você for pegando aqui, ó, qualquer pontozinho que você pegar sobre ela, esse valor vai ter um x pra ele e um y. A gente pode não saber exatamente esse valor, mas que tem, tem. aqui ficaria difícil, porque olha só, o y na imagem, aí eu teria que pensar o seguinte, 2 elevado a quanto que dá 3? Existe valor? Existe. A gente é que não sabe qual é. Aí tem que mexer com log, é outra vibe. Ok? Pessoal, o que eu queria que vocês percebessem era o seguinte, ó, de cara, que valores que não estão sendo usados aqui? os negativos, ó. Se você olhar o gráfico aqui pra baixo, ó, não tem curva nenhuma. A função só fica onde? A função só fica aqui em cima, ó. Na parte do y, o que? Positiva. Beleza? Então, primeira coisa importante, ó, primeira coisa importante que a gente já pode botar aqui. Quem é a imagem? A imagem são todos os reais, a princípio eu posso escrever assim, né? Mas são todos os reais? Não. Exceto quem? Os negativos. Como é que eu escrevo isso, então? R mais. R mais. O que significa esse R mais? São os reais positivos? Não, formalmente dizendo, são os reais não negativos, tá bom? Então, é assim que eu represento. Então, o eixo y vai ser todo usado na exponencial? Não. Os não negativos não serão usados. Os não positivos, desculpa. Não, os não negativos mesmo, né? Me confundi agora. Tá certo. É o R mais, só os positivos, beleza? Gente, e vai ter um outro valor de y também que não vai ser usado. Vocês estão percebendo aqui, galera? Essa curva aqui, se você for olhar para o lado esquerdo dela, ela vem abaixando, abaixando, abaixando. A minha pergunta é, será que em algum momento ela vai encostar no eixo x? Ou será que ela vai cortar o eixo x? Pessoal, isso nunca vai acontecer. Por que não? Para encostar no eixo x, toda vez que você constrói o gráfico que encosta no eixo x ou que corta o eixo x, damos o nome de raiz da função. O que a raiz da função faz? Ela zera a função. Então, a nossa pergunta é, 2 elevado a quanto que dá 0? Não tem como a gente descobrir esse valor, pessoal. Não existe esse valor. 2 elevado a qual valor que dá 0? não tem esse valor. Portanto, gente, o y nunca será o quê? Nunca será 0. Essa curva aqui, ó, ela fica tendendo a 0, mas nunca será. Ok? É porque quando a gente faz o gráfico à mão, dá a impressão de que uma hora vai encostar, de que uma hora vai cortar. Mas não, não vai encostar nunca, nem vai cortar nunca. Ok? Ele vai ficar se aproximando de 0, mas nunca será o 0. Então, ó, qual é a imagem da exponencial? Só os positivos e nunca vai ser o quê? Nunca vai ser 0. Como é que você exclui o 0 de um conjunto? Você bota o asterisco. Ok? Se você tiver N asterisco são os naturais exceto o 0. Se você tiver Z asterisco são os inteiros exceto o 0. Então, R asterisco são os reais exceto o 0. E aqui ainda tem o maisinho, ou seja, positivos e sem o 0. Tudo bem? Então, só para finalizar isso, ó, domínio, domínio é o eixo X. Qual parte do eixo X vai ser usada? Toda ela. Posso pegar qualquer valor do X. Por isso, são todos os reais. E a imagem? Imagem é Y. Qual parte do Y está sendo usada? Pessoal, só os positivos. Só aqui para cima que vai ter grato. Embaixo não vai ter. Então, já sei que é R mais. Os negativos não vão importar para a gente aqui. E também 0 nunca vai ser. Eu nunca vou encontrar um valor ali de forma que o Y dê 0. Beleza, gente? Então, ó, essa parte do gráfico é o que vocês precisam saber. Essa construção, a ideia do domínio e da imagem. Dúvidas, pessoal? Alguém tem alguma pergunta para fazer? Fala aí, sem medo. Professora, queria perguntar assim, que eu tenho muita dúvida em função, porque tem vários tipos de função, aí eu queria saber a diferença entre essa daí com a função afim. Beleza. Tudo é o modelo da função. Ok? Toda função vai ser f de x é igual alguma coisa. Ou você pode também escrever y igual alguma coisa. Tá? Tanto faz, f de x ou y. O que muda? Qual é a expressão da função afim? Quando você tiver uma expressão que respeite esse modelo aqui, a x mais b, ela vai ser função afim. Então, exemplos aqui. O que eu poderia ter aqui? Que legal, meu vizinho resolveu fazer a obra agora. Olha o barulho na parede. Fiquei emocionada. Então, 2x mais 5. É uma função afim? É. O a aqui é 2, o b é 5. Então, respeitou esse modelo aqui, a x mais b. Então, é função afim. Outro exemplo de função afim? Menos x mais 4. É função afim? É. Quem é o a? O a é sempre o valor que acompanha o x. Tá vendo? Aqui é menos 1. 1. É como se eu tivesse menos 1x. Então, o a é menos 1 e o b? O b é 4. Então, também é uma função afim. Ok? Agora, para ser exponencial, acabamos de ver que para ser exponencial, vai ter que respeitar o quê? só isso aqui. Eu vou ter um valor na base e no expoente eu vou ter o quê? Eu vou ter o x. Essa base pode ser qualquer valor, maior do que zero e diferente de 1. Não é isso? Então, exemplo. f de x igual a 7 elevado a x. É exponencial? É exponencial. Tem como essa função aqui ser afim? Não, ela não tem modelo de função afim. Até porque a função afim, a função exponencial aqui, eu tenho expoente. Na afim, eu não tenho expoente. Então, tudo é um modelo da sua expressão. O modelo da expressão vai ter que se enquadrar em alguma dessas. Aí você vai lá e fala, ah, essa é aquela que tem o valor está na base e o expoente é o x. Ah, essa então é exponencial. Ah, respeitou o modelo ax mais b. Ah, então essa é a função afim. E assim vai. Tudo é um modelo. Ok? Deu para entender? Sim, Obrigada. De nada. Pessoal, alguém mais? Alguma dúvida aí? Tem seis pessoas aí no grupo. Mais alguém está com alguma dúvida? Bom, zero dúvidas. Peguem a listinha aí que eu coloquei para vocês lá no mural. a lista de função afim. Já são quatro e dezenove, mas dá para fazer pelo menos um. Quando eu voltar seis horas, que aí eu fico de seis às oito, né? Na primeira hora eu faço o restante, a gente faz mais e depois eu vou falar de geometria, tá bom? Abram aí a listinha de função afim que eu botei lá para vocês. De função afim, que a colega falou de função afim, eu estou passando de função afim. A listinha que eu botei de exponencial, abram aí. Vamos fazer a número um mesmo, tá bom? Só para... Só para já finalizar isso e firmar essa ideia também. Vou tirar essa folha aqui. Vamos lá. Estou na folha de função afim. Vou só botar a número um aqui no papel. Enquanto isso, vocês vão abrindo aí a folha. E aí E aí E aí Bom, vamos lá. Conseguiram pegar a folha aí, gente? Conseguiram ver a número 1? Beleza. Vamos lá, então. Então, o número 1 diz o seguinte. Se o gráfico da função exponencial f de x igual a 5 elevado a x passa pelo ponto P. Aí ele dá as coordenadas do ponto P, ó. K menos 1 e raiz de 5. Então, K é igual a... Bom, gente. Ponto. Falou de ponto no pano cartesiano? Todo ponto é composto por um par ordenado, né? Então, quem é esse K menos 1? K menos 1 aqui é o nosso x, tudo bem? E quem é a raiz de 5? A raiz de 5 é o nosso y, ok? Ou seja, quando o x for K menos 1, o y é a raiz de 5, beleza? Ele quer saber o valor de K. Gente, não tem mistério aqui, ó. Se esse ponto é um ponto que essa função passa por ele, então ele tem que servir nessa função. Tudo bem? Vamos lá. No lugar do x eu substituo por K menos 1. E no lugar do y eu boto quem? Raiz de 5, ok? Vamos lá, então. F de x não é a mesma coisa que y? Então, eu vou colocar o quê no lugar? Raiz de 5 é igual a... A outra parte. 5 elevado a x. Mas quem é o x aqui? K menos 1. Beleza, gente? Ó, só substituir. No lugar do x botei K menos 1. Então, ficou 5 elevado a K menos 1. E no lugar do f de x, f de x é a mesma coisa que y. Botei raiz de 5, tá bom? Aqui agora, mais uma vez nós vamos precisar de uma propriedade. Ok? Propriedade de potência. Na verdade, gente, função exponencial mexe muito com potenciação. Muito mesmo. Tem que lembrar de todas elas. Aquela ideia de multiplicação de potências de mesma base. Repete base, soma expoente. Se for divisão, repete a base, subtrai. Potência da potência. Tem que estar com isso na cabeça, tá bom? Quem tem dificuldade nisso vai ter que voltar lá pra estudar. Ó, raiz de 5. Como é que eu posso reescrever essa raiz de 5? Tem uma propriedade que é muito importante. Que é essa aqui, ó. Toda vez que você tem uma raiz de um valor elevado a um expoente m e o índice dessa raiz é m isso aqui é a mesma coisa que uma potência. E que potência é essa? Ó, a base do radicando. Você repete. O m vira numerador e o n vira denominador. Ou seja, pessoal toda raiz vira uma potência cujo expoente é uma fração. Tá bom? Então, ó se você estiver nessa situação e precisar vir pra cá você pode. Assim como se você estiver aqui você pode voltar pra cá. Tá bom? Isso é uma propriedade. Quem não lembra dessa, anota aí. E não esquece mais. Ok? Tem até uma brincadeirinha que na internet você acha muito que é o seguinte, ó. Esse cara que tá na sombra, né? Aí ele vai pro sol, ó. Esse aqui que tá no sol vem pra sombra. Ele fica embaixo. Tá bom? Aí olha só. Aqui o 5 não tá elevado a nada, né? Se não aparece nada é porque ele tá elevado a 1. 5 elevado a 1 é ele mesmo. E o índice da raiz? Quando o índice de uma raiz não aparece a gente considera que ela é o quê? Quadrada. Sempre assim. Tá bom? Então vamos lá. Como é que eu posso reescrever isso aqui? O 5 eu repito só pra eu tirar a raiz dali, né? Ó, o número que tava na sombra que é o 1, né? Foi pro sol. E o que tava no sol foi pra sombra. Ok? Igual a... E o lado de cá? 5 elevado a k menos 1. Aqui só vou repetir. Tudo bem? Pessoal, por que que eu fiz isso? Por que que eu tirei o 5 da raiz? Porque agora fica fácil, ó. Você tem duas potências, né? Tá dizendo que elas são iguais. Ué, mas as bases já estão iguais. a base 5 igual a base 5. Beleza. Então pra que elas fiquem iguais de fato o que que você precisa? Precisa igualar os expoentes, ó. Então você tem que meio tem que ser igual a k menos 1. Aqui nós já estamos fazendo praticamente uma equação exponencial. A gente vai ver isso depois na semana que vem. Tá bom? Isso é uma equação exponencial. depois de igualar as bases você esquece as bases e iguala só os expoentes. Beleza? Gente, ó. O menos 1 vai pro outro lado positivo. Então vai ficar o quê? Meio mais 1. Tá bom? Ó, o menos 1 trocou com mais. Beleza? Então quem vai ser o k? Ó, isso aqui é uma soma de número inteiro com fração. Como é que faz isso aqui? É um MMC, né? Mas é um MMC rápido. Denominador você repete que é 2. E o numerador? Esqueminha rápido, ó. Denominador vezes a parte inteira mais o numerador. Então vai ficar 2 vezes 1 2 mais 1 dá 3. Pronto, pessoal. O k é 3 sobre 2. Se você olhar as opções aí não tem 3 sobre 2. Não tem 3 meios. Só que 3 meios é a mesma coisa que 1,5, né? 3 dividido por 2 é a mesma coisa que 1,5. Beleza, pessoal? Tranquilo? Então essa daí, ó foi a número 1 número 1, letra A. A de ICE. Beleza? Dúvidas aqui, galera? Ficou complicado aqui essa parte? Alguma pergunta? Beleza, então. Toda vez que você falar que um par ordenado pertence à função igual ele falou aqui, ó que esse par aqui a função passa por esse par então você pode pegar esse par e substituir na função sem problema nenhum. Tá bom? Beleza, gente? Bom, pessoal. Vou parar aqui já são 4 e 29. 6 horas eu volto, gente. Vocês voltem também. Aí eu vou continuar fazendo essa listinha. Tá bom? Fico até 7 horas fazendo. Aí de 7 às 8 eu vou falar de geometria. Aí eu vou fazer aquelas questões de quadriláteros que eu quase não fiz. A lista é da semana passada mesmo. Beleza, pessoal? Gente, obrigada pela atenção de vocês. Até 6 horas. Espero vocês 6 horas. Tá? Bye, bye.